E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje pessoal, eu vou estar ensinando aí o pessoal a estar limpando os bancos de couro do seu carro, tá pessoal? Esses bancos aqui ó, só que eu vou contar uma história antes pessoal, foi o seguinte Eu deixei meu carro para lavar uma vez, numa dessas lojas de lavar carro, né? Aí quando terminou de lavar o rapaz perguntou assim, tu não quer higienizar o teu banco e tal? Ele fez até um teste lá né, passou na metade, ficou bem limpinho, a outra metade que estava suja né, deu para ver o destaque Aí eu falei assim, e quanto tempo demora e quanto é? Ele falou, rapaz do teu carro eu vou fazer para tu 150 e demora um dia, tu deixa de manhã, à tarde tu pega comigo Aí eu pensei né, fui para casa Aí, no outro dia, eu liguei para ele e disse, rapaz vamos agendar aí para fazer a limpeza dos bancos, eu gostei e tal Porque ficou bem limpinho mesmo né Aí eu fui e deixei o carro lá para lavar Aí fui para casa Aí, cheguei lá no portão da minha casa, lembrei que esqueci a chave lá no carro Voltei lá né, onde lava o carro lá Quando eu cheguei pessoal, aí eu descobri qual era o produto importado e milagroso que ele usava E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, que produto é esse Então galera, você vai precisar de uma esponjinha dessa e uma fanelinha de microfibra E o produto importado que eu vou já desvendar para vocês qual era Lembrando que ele estava utilizando esse produto para limpar Só que ele tinha um hidratante para hidratar depois né Que para limpar tudo bem esse daqui, mas tem que ter o hidratante depois tá pessoal E a dica que eu vi lá ele fazendo pessoal, é não esfregar né Ele não esfrega com força É só passa o produto e vai devagarinho, devagarinho com água Então eu vou colocar aqui um pouco do produto pessoal, para vocês verem O produto que ele disse que era importado Aí você vai passando, vai criando essa espuma Vai ficando bem Aí você não esfrega tá pessoal, só passa devagarinho Sem, sem esfregar Só vai passando para não danificar o couro né Que nem ele falou, que tinha que dar trabalho Porque tem que passar bem devagarinho E tem que passar de novo, de novo Tá pessoal, e aí você vai devagarinho que nem ele me ensinou E vai deixando Aí o sujo vai começando Aí você vai começando a ver a espuma ficando Suja Olha só Devagarinho, se secar pessoal Se secar você aplica mais do produto Tá, você aplica mais E vai fazendo essa espuma aí ó Tá, vai aí Esses cantinhos aqui ó Fica bem sujo Sem esfregar Só passando de leve De leve Você vai ver o seu banco zerado Zerado Sem querer eu descobri O produto milagroso que o cara usava Porque eles não querem falar né Eles vão falar 150 reais E aqui ó Olha só A espuma já tá ficando Cor de barro 150 reais aí ó E é isso aqui que ele tava fazendo Tá pessoal Fazendo isso aqui Tá, tá, tá Bonitinho Pra não ficar muito longo o vídeo pessoal Aí ó Você vem Só que eu vi né pessoal E fiz Pra não ficar um clima chato Eu fiz que não vi né Fiz que não vi Que é pra Não ficar chato E deixa o cara né Só que Agora eu mesmo faço né Eu mesmo faço E aí a dica é Você usa esse produto Só pra limpar tá pessoal Limpou Mas aí você tem que comprar um hidratante né Pra hidratar o couro e tal Pra limpar tudo bem Aí você limpou E depois você passa o hidratante Olha aí Como ficou A diferença Encardido ali ó Pra bem limpinho aqui E aí você Se ficar muito sujo pessoal Você passa de novo tá pessoal Pessoal não vou enrolar mais não tá O produto milagroso é esse aqui ó Tá Que eu vi ele passando Tem o Eu vi ele também Tinha dois vidrinhos Tinha um desse né E tinha o Veja X14 Só que eu não achei o X14 No supermercado E eu achei esse Mas você pode Se você encontrar o X14 Eu acho que deve ser melhor né Que é mais forte Então pessoal A dica de hoje foi essa Espero ter ajudado vocês Daí pessoal Eu comprei um Vou pegar aqui pra vocês verem Eu comprei esse Hidratantezinho aqui ó Que a gente passa Após a limpeza Tá Você precisa arrumar um hidratante aí Pra hidratar o couro do banco Após limpar tá Então a dica de hoje foi essa pessoal Forte abraço a todos Espero ter ajudado vocês Testa aí Testa e deixa aqui nos comentários O resultado pessoal Valeu Tchau 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 Tchau